E aí galera, beleza? Seguindo um pouco a linha do último vídeo, esse espírito natalino que gera inúmeras reflexões diante de tantos problemas, eu estava pensando no ano de 2022 e eu estava pensando assim, o que é que deu certo em 2022? Inclusive deu certo na minha vida principalmente e o que é que eu posso falar? Uma coisa que eu acho que eu percebi este ano é que na vida quanto mais rotina você consegue ou mais que as pessoas achem que rotina é uma coisa chata, mas quanto mais rotina você consegue aplicar na sua vida mais as coisas tendem a dar certo e a se desenvolver. Porque eu estou falando isso com base em que? E minha experiência. Assim, diariamente eu já posto um vídeo e por mais que tenha dias que seja, sei lá, eu estou cansado, teve algum problema, vou só ter notícia catastrófica, sei lá, eu estou de saco cheio, mas sabe, virou rotina, é tipo comer. Você vai deixar de comer? Não, você não vai deixar de comer. Você vai deixar de tomar banho? Não, você não vai deixar de tomar banho. Como é que já entrou na rotina? Beleza, mas isso daí já não é desse ano, né? Só que esse ano eu lembro que acho que foi no início de fevereiro, março, um amigo meu lá de Feira de Santana, ele me mandou uma mensagem falando que tinha entrado na academia. Tinha na academia, estava com a nutricionista e que agora ele ia meter o shape, meter assim para cima de mim. Aí eu falei, para, para, tu, tio com esse não é de hoje, sempre foi aí todo molengão, não vai sair do lugar de jeito nenhum. Ele disse, não, velho, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, etc. E ele perguntou para mim, tu, e você, está aí nessa? Ainda leva a sério? Quando a gente se conheceu lá no Brasil, eu estava levando a academia a sério, etc, tudo mais. Eu, na época, não trabalhava mais, mas eu cheguei, inclusive, a vender suplementos, etc. Isso foi, inclusive, um caminho que me fez juntar um bom dinheiro no Brasil, assim, para poder vir, né? O dinheiro que eu precisei para vir, grande parte eu consegui vendendo suplementos e vendendo coisas que eu importava no Ebay. E aí eu lembro que ele me mandou essa mensagem, aí passou uma coisa de duas semanas, aí ele me mandou, assim, os resultados dele. Aí eu falei, pô, bicho, não acredito, velho. Não acredito que eu vou ficar para trás. Eu que seguia a sério, treinava, fazia minha dieta tudo, e aí estava naquela conversa de, ah, não tenho mais vontade disso. Pra que isso? Pra que isso? Pra que aquilo outro? Ah, desnecessário. Eu quero poder comer uma coisa gostosa, fazer isso. Sendo que eu estava só arrumando desculpa para mim mesmo. Aí eu sei que quando ele me mandou mais alguma coisa, já no meio para o final de março, aí eu fiquei puto da vida. Falei, não, hein? Não irei ficar para trás. Não irei. Jamais. Eu estou indo aqui para frente porque tem um monte de coisa aqui no chão e eu não quero pisar em cocô de cachorro e nada para não melar o tênis. Mas, enfim. Aí eu sei que eu decidi, né? Falei, vou me jogar de cabeça. Não vou deixar meu amigo me passar a perna. A parte do som também está com aquele barulho de vento. Enfim, dito tudo isto, tentei voltar ao que eu fazia ano passado. E aí, no início, obviamente, a primeira semana é aquele choque, né? Porque eu falei, não, velho. Eu vou começar a acordar mais cedo do que eu acordo. Vou sair para caminhar, fazer um aeróbico em jejum, tomar um café, tomar um pouco de sol, chegar em casa. Vou começar a montar minha dieta, começar a pesar minha comida. Não é nada que eu não saiba fazer, mas requer tempo. E aí, no início, foi aquele caos, né? Eu não conseguia acordar mais cedo do que eu acordava. Eu estava muito... Eu falava, vou acordar, mas eu falava, dormi mais um pouquinho. E aí, o que eu acho que é quando entra a rotina com, talvez, obsessão. Quando você fica obcecado por uma coisa. Você consegue juntar as duas. E aí, conforme, assim, como gravar vídeo é uma rotina e vira um hábito, então, meio que fica fácil. A ideia é tentar fazer a mesma coisa em outra área. Aí eu falei, não. Vou dar um jeito. Como eu faço para conseguir acordar mais cedo? Como eu consigo vencer a minha preguiça? Porque pensa, tu acorda, tu está cansado. Fala, pô, para que eu vou acordar cedo para sair, para levantar, para andar, tomar sol? E uma coisa que tu não vai ver o resultado de um dia para o outro? Aí eu falei, já sei. Já sei. Comprei um despertador de pilha. Aqueles mais vagabundos que existem. Botei dentro do guarda-roupa. Quero ver o que eu não acordar. Ou eu acordo para desligar. Ou ele vai ficar enchendo o meu saco. E dito certo. Não tinha como eu não ficar dormindo, né? E o despertador buzinando o meu ouvido. Pronto. Consegui resolver o problema do sono. A alimentação, conforme o tempo for passando, você não fica mudando o tempo todo. Então, você começa a encaixar as coisas. E começa a encaixar ao longo do dia. Você vê que ela vai ficando mais fácil. Você vai fazendo as coisas. Pô, vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. E aí, a vida, você vai ficando até meio que mais disposto. E do mesmo jeito que eu consigo organizar minhas coisas para todo dia gravar um vídeo, o tempo foi passando e eu via, pô, eu consigo também organizar minhas coisas para, além de gravar um vídeo, eu acordar cedo para andar, levo os cachorros, volto, consigo comer direito, e o comer melhor me dá mais disposição. E esse ciclo, ele vai se retroalimentando. E aí, eu percebo que, mesmo nos momentos que você está para baixo, nos momentos que você está mais triste, conforme você vai mantendo a rotina em sua vida, esses momentos de altos e baixos, eles lhe afetam menos. Por que eu estou dando só um exemplo de academia, sei lá, alimentação? Não é questão só da alimentação. Isso eu vejo que, na vida, tem uma aplicabilidade absurda. Todas as coisas que eu vejo assim, que eu olho para trás e falo, que isso aqui deu certo, que seja, falo assim, não, vou criar um comérciozinho aqui para vender meus importados, vou, sei lá, vender comida na Austrália, comida preparada, comida fitness, já fiz isso. Eu vejo que tudo, normalmente, passa por um mix de você tentar criar uma rotina e ir começando, aguentar a primeira semana e tentar manter esse espírito de obsessão, de querer, sei lá, quase que manter uma alta performance. Falar, não, eu vou fazer alta performance. Eu vou, sei lá, vou andar, mas vou andar como? Qual a velocidade? E fazer isso? Andar mais rápido, mais devagar? Pô, beleza, já entendi essa lógica. Mas e aí, tomar café ou não? Tomar água ou não? Se alonga ou não? E nesse processo, essa rotina, esse desenvolvimento, você vê que, ao mesmo tempo, também, independente da área, você vai descobrindo um monte de coisa. Você fala, pô, você vai adquirindo um pouco de conhecimento de biologia, você vai adquirindo mais conhecimento sobre, sei lá, a biomecânica do corpo, sobre alimentação, sobre diversas coisas, assim como você vai gravar vídeo, você fala de notícias, você começa a entender mais como é que funciona o jornalismo, jornalismo, assim, a estrutura da organização do jornal, organizacional, essa palavra, de um jornal, como é que funciona, por onde vai, por onde não vai, e assim também qualquer trabalho, como é, por exemplo, sei lá, lidar com a mecânica, cada dia que passa você vai entendendo mais e mais sobre o funcionamento das coisas, como é que uma peça encaixa na outra, como é o processo, sei lá, desde a... da injeção do combustível para a explosão, estão subindo, descendo, etc., e todo esse ciclo até, sei lá, a emissão do gás aí, que é liberado após a queima. Então o cara vai entendendo como é o processo tudo, e no final do dia eu sempre vejo que é a questão, você tentar mesclar a rotina com essa vontade de desenvolver alguma coisa, e aquela insistência. E no final do dia, quanto mais a gente... É engraçado que eu percebo uma coisa hoje, depende do que eu vou de mais velho, é que a vida, ela não fica fácil quando você tem menos responsabilidades. A vida meio que vai ficando mais fácil quando você tem muitas responsabilidades. Quanto mais coisas você vai empilhando um atrás da outra e vai fazendo cada vez mais coisas, você percebe que você consegue fazer cada vez mais. A lógica é meio maluca, você fala assim, pô, quanto mais coisas eu faço, eu deveria ter menos tempo e conseguir fazer menos. Mas às vezes é o contrário, quanto mais coisas você tenta fazer, às vezes mais coisas você consegue produzir no final do dia. Óbvio que tem um limite, né? Até porque existe o tempo, etc. Mas o que eu estou tentando falar é... 2023, tente pensar em alguma coisa que você gosta, que você, sei lá, você se identifica, você tem realmente prazer em fazer, e se joga de cabeça. E você vai ver a quantidade de coisas que você vai aprender em paralelo. E quando você vai evoluir naquela coisa? Sei lá, se você gosta de música, você nunca comprou um instrumento musical, cara, aprende a tocar um instrumento. Ah, mas não vai me dar dinheiro. E daí, às vezes você vai aprender alguma coisa no meio desse processo, que vai ser o, sabe, o turn point, o ponto que vai virar, você vai falar, cara, foi porque eu me dediquei naquilo ali, que não tinha nenhuma lógica na minha vida, que isso aqui aconteceu. E uma coisa vai levando à outra, que o mundo é extremamente engraçado. Então, assim, procura algo, procura algo que você veja que dá pra, é uma habilidade que ela é passível de evolução. Que quanto mais você faz, mais você evolui nela. Que seja praticar um esporte. Se você vai praticar um esporte, que nada, nada, você vai conhecer outras pessoas. E, mais uma vez, o conhecimento pelo esporte, quanto mais você quer aprender sobre ele, mais você aprende sobre outros assuntos em paralelo. e, através disso daí, você cada vez expande mais o seu horizonte de consciência, as pessoas que você conhece, o seu network. E você vai ver que depois de vez, você vai falar, cara, realmente, eu achava que eu não tinha tempo, eu continuo sem ter tempo, mas não sei como agora as coisas meio que estão encaixando. Então, apenas uma reflexão de Natal, sei lá, porque eu estou gravando isso, vai ser um conteúdo diferente, né? Pra não falar apenas de política. E é isso. Valeu pra todo mundo. Tamo junto. Até a próxima.